É isso mesmo, e a gente sabe que o índice de roubo está muito grande, roubo e furto de veículo, muito grande, aqui na capital e também no interior. Veja só agora na reportagem de Juliana Zói, os detalhes, aqui na tela do Alerta. O sinal de crime aparece no celular do policial rodoviário federal, que está de serviço num raio de 100 quilômetros do local da Queixa. Todos os policiais que estão de serviço têm a comunicação imediata da sinalização da ocorrência. E facilita, nas primeiras horas, a recuperação do veículo. A vítima do crime faz o cadastro no sistema do site da Polícia Rodoviária Federal, no ícone Sinal. No registro, o cidadão insere os dados do veículo, dados do notificante e o tipo da ocorrência. Podem ser sinalizados furto, roubo, perda de sinal, apropriação em débita, sequestro e veículo clonado. A comunicação falsa é prevista no Código Penal como crime, então faça a comunicação quando se tiver realmente algum indicativo real de que há ocorrência de roubo, furto, perda de sinal, apropriação em débita, um sequestro, clonagem do veículo. Todas essas opções o sistema aceita como inclusão e a gente vai receber a comunicação de forma imediata para que realmente possamos tomar alguma providência mais facilmente. A ferramenta ajuda na agilidade da localização e recuperação do veículo, mas a Polícia Rodoviária alerta que o registro no sinal não substitui a confecção do boletim de ocorrência da Polícia Civil. A sinalização do APRF, o sinal pega informação para os PRFs que estão de serviço, ela não engloba todas as forças, então tem que ser feito o registro na Polícia Civil. É um ótimo serviço aí, né, que vai agregar, que vai nos ajudar. Esses aplicativos, eles têm nos ajudado muito. Um deles, esse da Polícia Civil, em que você notifica rapidamente, né, a situação de furto, em que você faz o boletim de ocorrência diretamente de casa, assim tem que sair e se deslocar para a delegacia. Agora, esse que vai ajudar a localizar os carros, é um grande, é uma grande ferramenta, né, é um serviço que a Polícia Rodoviária Federal coloca aí pra gente, apesar de que a gente sabe que os índices de roubos e furtos estão altos, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, acreditar que isso pode inibir ou que pode facilitar a localização desses veículos, né. Parabéns.